A equipa do Hockey Club Os Tigres venceu, em casa este sábado, o Limianos por 7-1. O mau tempo pode justificar a pouca presença de público nas bancadas do pavilhão Alfredo Bento Calado. A equipa almeirinense mostrou mais argumentos que o Limianos e esteve sempre em vantagem, que até podia ter sido mais dilatada, não fosse os golos que o guarda-redes visitante evitou. Um triunfo justo e que faz renascer a esperança da manutenção. Hoje conseguimos fazer aquilo que não conseguimos fazer em Espinho, que foi criar as oportunidades e marcar primeiro. E acho que hoje, marcando primeiro, com alguns jogadores que já são muito adultos, conseguimos, saindo na frente, dominar o jogo completamente. E acho que foi clara e nunca teve em causa sequer a vitória no jogo. Havia jogadores também na equipa que estavam claramente inspirados hoje? Acho que sim. Quando se tem confiança e quando os atletas começam a acreditar no trabalho que fazem durante a semana, quando a gente lhes dá uma liberdade para eles poderem também recriar um bocadinho no hockey que praticam, acho que se vê estas coisas. Portanto, eles começam a ter liberdade, começam a criar algumas jogadas que a gente, nós próprios às vezes até ficamos surpreendidos em alguns lances individuais. Portanto, e é um bocado isto, é a liberdade deles que traz ao jogo a graça do jogo também, não é? Mas também era importante ganhar e amelhar alguns pontos. Isso é sempre importante. Ganhar, antes de mais, é sempre importante ganhar. Amelhar pontos era crucial contra uma equipa que tinha os mesmos pontos que nós, que luta pelo mesmo objetivo que os tios, portanto era crucial ganhar hoje, principalmente por estarmos a jogar em casa. Mas acho que não só hoje, acho que é importante ganhar todos os jogos. Para a semana temos cá o Valongo, que está em quarto lugar, mas a gente quer ganhar ao Valongo também, vamos querer ganhar a todos. Em casa temos que ser nós a mandar, portanto, e acho que isso vai ser a grande defesa da equipa, vai ser essa. Em nossa casa a gente tem que ser mais fortes que os outros todos. Claro que não é possível ganhar sempre, mas iremos tentar. Estes últimos segundos marcharam um bocadinho um jogo que foi até bastante agradável e cordial. Sim, a gente até está habituados que a nossa claque, felizmente, é uma claque que é conhecida em todo lado por não ter problemas estes. Não percebi o que é que aconteceu com o guarda-redes deles, que quando do livro direto foi lá tirar de esforço qualquer coisa, não percebi exatamente o que foi, mas acho que isto, pronto, este é um jogo que também tem uma adrenalina muito grande e que às vezes estas coisas acontecem. É pena que alguns jogadores, depois do apito do árbitro, não consigam resfriar a cabeça e parar com este tipo de situações. Portanto, eu tentei ainda tirar alguns de lá, mas não quiseram. Portanto, a partir daí eu preocupei-me com os meus, que é aqueles que me preocupam de facto. Eu preciso deles para a semana, preciso deles para o campeonato todo, portanto, não os podia deixar estar ali na confusão. Este jogo marca o regresso da equipa dos Tigres às vitórias, uma prenda que a claque Ultras de Almarim tinha pedido na semana de aniversário, a que corresponderam os atletas. Aplausos 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 Aplausos